Olá pessoal, boa tarde, aqui é a Deide, agora eu vou escolher um robô, deixa eu ver o nome lembrando que é uma configuração para uma bancaria de US$ 100 Agora tem 450 usuários online e agora eu vou escolher um robô, deixa eu ver o nome e agora eu vou escolher um robô, deixa eu ver o nome e agora eu vou escolher um robô, deixa eu ver o nome e agora eu vou escolher um robô, deixa eu ver o nome e agora eu vou escolher um robô e agora eu vou escolher um robô e agora eu vou escolher um robô e aí 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 atingiu a meta, tem mais um dia ainda né, amanhã, então este mês deu 1, 2, 3, 4 lotes. Então é preciso prestar atenção no martingueio, porque quando você coloca 10 dólares de stop loss ele precisa parar nos 10 ou aproximadamente, entende, só que eu coloquei 20 deu 20, mas aqui deu 58 por causa do martingueio. E aqui também o martingueio que eu coloquei como stop loss por causa do martingueio. Vou testar aqui porque, nessa batida. E é isso, eu vou colocar a descrição aqui do Central Boston, pode adquirir o seu post, e do binário onde vem o curso sobre gerenciamento de banca, como eu sempre falo, é muito importante o gerenciamento de banca pra, até pra depois não dar um stop loss maior do que foi desejado. Tipo, a meta é 6, mas há um stop loss de 20, pois eu coloquei. Mas aqui deu um stop loss de 58. por causa da configuração do martingueio. Então, prestem bastante atenção. Por isso, é bom ter o curso do Google Live. Porque ali o Fernando Alducci explica direitinho sobre gerenciamento de banca, como colocar o martingueio. E uma falta de atenção e o stop loss vai lá em cima. Tá bom gente, eu desejo boa sorte pra todos. Até logo. Tchau. Tchau.